Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar cheesecake italiano. A cheesecake italiana é diferente da que a gente está acostumada que vai cream cheese. No lugar vai ricotta e fica muito gostoso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de ricotta, laranja, sal, açúcar, ovos, farinha de trigo e essência de baunilha. Essa receita é bem simples de fazer. Então eu vou começar colocando a minha ricotta para bater aqui no meu processador junto com o açúcar. Eu estou usando aqui uma ricotta comprada, mas se você preferir, você pode fazer a sua própria ricotta. É só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima que você vai lá no vídeo onde eu explico direitinho como é que faz. Então vamos lá. De vez em quando dá uma abridinha para você dar uma mexida, porque como só tem ricotta, fica bem pesado para o processador. Já bati a minha ricotta com açúcar e eu vou reservar ela. Aí agora num bowl eu vou colocar os ovos, vou bater, vou juntar a essência de baunilha, as raspas da laranja e uma pitadinha de sal. E agora eu vou juntar a minha ricotta. Aqui na mistura dos ovos e depois eu junto a minha farinha. E já era pessoal. Misturei tudo. Então agora eu vou colocar na minha forma untada. Eu estou usando uma forma de fundo removível para facilitar. Vou deixar aqui tudo uniforme, na mesma altura. Então agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, depende do seu forno. Mas aí você coloca um palito no meio e se ele sair limpinho, está beleza, está pronto. Então vamos lá. Minha cheesecake já ficou no forno uma hora e meia e já está pronta, está bem douradinha, está linda. Então agora eu já deixei esfriar e agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá gelando por pelo menos umas duas horas. E aí a gente volta aqui para experimentar. Ficou ótimo o meu cheesecake, muito gostoso. E ele pode ser servido assim, sem nada. Ou você pode pôr uma calda de frutas deliciosa em cima e deixar ainda mais gostoso. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastenRoll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!